E é com muita tristeza que eu venho anunciar que o Cristiano Ronaldo está fazendo greve de fome depois da derrota na Copa 2022 frente ao Marocos. Ele agora está super magro e perdeu por aí uns 20 quilos. Subscreva e ajude o Cristiano Ronaldo com o like e comente.